Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai É o jacaré, é o jacaré Vai, vai, vai É o vivão, tá? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai Vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Vai, vai, vai Vem sentar pro pai Vai, vai É o jacaré, é o jacaré É o vivão, tá? É o vivão, tá? E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá? Tá, 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 tá Vem sentar pro pai Vem sentar pro pai Vem sentar pro pai